É moçada, quem lembra daquele extintor bitelo que eu disse que eu me vingaria dele, tá? A gente tentou algumas vezes detonar o danadinho com a R8 5.5 usando vários tipos de chumbo inclusive o esquento, tá? E não foi capaz, né? Ainda ele não foi furado então a gente vai tentar agora com o slug a velar com a esfera na ponta usando a mesma arma, tá? Será que dessa vez fura? Vamos descobrir aqui agora finalzinho do dia Ó pessoal, deixa eu mostrar pra vocês aqui tem dois modelos de slug, tá? Três aqui a velar daquele lá, ó vou mostrar pra vocês agora e três e cinco tradicional, tá? São oito deixa eu agora, eu posiciono a que eu vou começar com o tradicional e é esse aqui, ó que a gente vai usar, tá? Olha o tamanho desse bicho Vamos lá Vou pôr pra gravar aqui Dá pra pegar uma imagem bacana pra vocês Vamos aproximar É pra gente saber, né? Aonde estão pegando os disparos pra vocês acompanharem daí E olha lá, ó Deixa eu deixar assim Vou mostrar eu aqui também, né? Vamos lá então, galera, ó Já vou colocar aqui, né? Alguns chumbos Ó a posição que eu vou usar aqui, ó Primeiro vai ser Os Normal, tá? Vou usar um normal E o próximo já vai ser O Avelar Bom, vamos lá Pessoal, R8 Tá em 200 bar, tá? A pressão dela Onde eu vejo que ela trabalha com uma potência bem maior, tá? Vamos lá então Primeiro disparo Só pra gente ver como que vai ser Ó Só deu uma chumboscadinha, né? Agora vai ser o Avelar Tentar pegar do lado, tá? É, não furou Mas foi bem mais fundo, né? Vamos dar um zoom pra vocês verem Olha lá, ó Foi bem mais fundo, hein? Vamos lá Avelar de novo Rapaz, o bicho é É forte, viu? É, eu vou ter que usar 6,35 Aqui eu tô com 70 joules, tá? Deixa eu ver se Ó, sobrou um normal, tá? Vamos lá Rapaz Vou usar mais alguns Mais quatro Avelar, tá? Vamos lá A bicha é brava mesmo Eu achei que ia me vingar dele, viu? Vocês sabem que tem Vários formatos, né? Ó, uma pecinha bacana aqui Nosso amigo desenvolveu pra gente Apertar os chumbos, né? Ó, que bacana, ó Bem mais prático, né? Ó Vamos de novo Vamos tentar Daqui lá, pessoal É 13 metros, tá? Vou tentar Vou tentar pegar tudo Na mesma posição Apesar que agora, né? A potência já vai diminuindo um pouco Mas vamos lá Vamos tentar furar Vamos lá Rapaz do céu Esse bicho é bravo, viu? Deixa eu ver se acabou Ó Já acabou de novo Eu não vou tentar mais, não Vamos lá ver Eu acho que, hein? Quem que vai fazer as vezes Vai ser um R8635, viu? A gente vai Contratar ela aí Pra resolver esse problema, tá? Felizmente Não deu, não Deixa eu Levar lá pra vocês verem Vamos com essa câmera daqui É, galera Extintorzão velho É brabo mesmo, viu? Olha lá Mandei vários ali Um em cima do outro E nada Você tá doido Motorista Olha aqui Rapaz do céu É Esse aqui Quais foi, viu? Mas a bicha é brava, viu? Eu falei pra vocês Mostrei a diferença De alguns É Extintorzão, né? Tem uns que são mais grossos Do que os outros E esse aqui é um deles Mas Logo, logo A gente vinga dele, tá? E foi isso É isso aí, galera Quem gostou do videozinho Dá o like Se inscreva no canal E logo, logo Segunda tentativa E nada Mas a gente tem O 635 Desse mesmo chumbo Pra gente testar, tá? Aí a gente vai partir Pra 90 joules Tá bom? A gente já tava com 70 joules Vamos partir pra 90 joules Depois, tá? Com as araras aí, ó Olha que top É isso aí, galera Gostaram do video? Dá o like aí Se inscreva no canal Fortalece Deixa eu filmar aquela Cabecinha daquela nuvem lá, tá? Vamos ver como é que É o zoom ali Show de bola, hein, galera Show de bola Tchau, obrigado Tchau Tchau